O carro do futuro, para mim, é difícil falar isso, né? O projeto é uma plataforma colaborativa onde as pessoas entram e vão expressar suas opiniões. E a mão do internauta que fala para a gente, olha, você tem que desenhar um carro que vá nessa direção. O desafio que a gente tem agora é materializar essas ideias, essas tendências, essas tecnologias, num carro conceito. Esse carro vai se tornar realidade e apresentado no Salão do Automóvel, que vai acontecer em São Paulo, em outubro. E aí